Bem que se quis Depois de tudo Ainda ser feliz Mas já não há caminhos Pra voltar E o que a vida fez Na nossa vida E o que a gente não faz Por amor Mas tanto faz Já me esqueci De te esquecer Por quê O teu desejo É meu melhor prazer E o meu destino É querer sempre mais A minha estrada Corre pro seu mar Agora vem Pra perto Vem Vem depressa Vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir O teu corpo pesando Sobre o meu Vem me amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija E me faz Esquecer Bem que se quis Depois de tudo Ainda ser feliz Mas já não há Mas já não há Caminhos Pra voltar E o que que a vida Festa Nossa vida E o que que a gente Não faz Por amor Mais tanto faz Já me esqueci De te esquecer Por quê O teu desejo É meu melhor prazer E o meu destino É querer sempre mais A minha estrada Corre pro seu mar Agora vem Pra perto Vem 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 depressa Vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir O teu corpo pesando Sobre o meu Vem me amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija E me faz Esquecer Vem Bem Que se quis Em Teve Vem Vem Em Obrigado.